Bom, vamos ao vivo agora direto para os estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RICN, para saber os destaques da capital. Olha só hoje com quem eu estou tendo o privilégio, a jornalista Thaís Sintra. Muito bom dia, Thaís. Quais são os destaques da capital? Muito bom dia para vocês, Ael, para toda a audiência de Três Lagoas. Então, eu trago informações aqui referentes a um planejamento que foi divulgado pelo governo do Estado hoje. Eu estive, inclusive, lá no Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul e Mato Sul, e lá foram debatidas estratégias, né? É um diagnóstico logístico que o governo do Estado fez. E aí ele apresentou todas essas estratégias, políticas públicas para desenvolver a logística aqui em Mato Grosso do Sul, para melhorar o escoamento, né? A gente fala, quando a gente fala de logística, vem logo Três Lagoas, a região aí de Três Lagoas, né, do Polução, até pela questão das fábricas de celulose, de papel. Então, essa pergunta, segundo o governo do Estado, é que até 2037, essas obras, tanto para a questão da malha viária, quanto para a questão das hidrovias também, que essas obras sejam compreendidas. Então, nessa data aí, nesse ano de 2037, o investimento só para a malha viária, né, na questão estadual, gira em torno de 18 bilhões de reais, e isso deve movimentar também o cenário de empregos aqui em Mato Grosso do Sul, cerca de 17 mil vagas estão estimadas aí para vários setores, né? Quando a gente fala da indústria também, isso se encaixa para esse momento. Então, foram discutidas estratégias e o Jaime Verbuco, secretário da Semagro, né, que é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Produção e a Cultura Familiar, que esteve junto com outras autoridades, apresentou esse planejamento, tem mais de mil páginas, todo esse estudo, né, foi um levantamento que eles fizeram, até para saber quais são os galgaus aqui em Mato Grosso do Sul. Se a gente pegar a região, por exemplo, de Três Lagoas, eles falam muito de questão da malha mesmo, da estrutura, até porque a rota bioçânica vai passar por alguns trechos, né, aqui de Mato Grosso do Sul. Então, todo esse estudo foi feito junto, inclusive, com a Polícia Rodoviária Federal, porque a gente está falando de estradas, né, estradas, as rodovias federais e rodovias estaduais. Então, a gente vai trazer mais informações sobre esse planejamento, né, completo, ao longo da nossa programação. A gente está preparando o material, inclusive, para rodar em todos os veículos de comunicação aqui do Grupo RCN, Israel. Valeu! Então, vamos lá.